A palavra de Deus nos afina que onde tem dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aleluia! Estou me interrompendo também por Clementino. Aleluia, este homem me conhece desde garoto, né? Aleluia! Há uns 15 anos de idade. Glória a Deus! Este homem é pessoal, né, irmão? Ele também. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu pensei que ele tinha esquecido de tocar o cavaquim, que há muito tempo que eu não vejo ele pegar o cavaquim. Aleluia! Mas ele está ainda... Glória a Deus! E Jesus está aqui! Aleluia! Os irmãos que não sabem, eu vou me apresentar. Eu sou... Aleluia! Sou diácono. Aleluia! O pastor. Agora não é mais o pastor Samuel Batista Lessa. É o Marcelo Lessa. Lessa, porque o pai jubilou e certamente é o filho que fica no lugar, né? Todos nós que temos... Aleluia! Aleluia! Filhos! A nossa... Aleluia! A nossa herança ou outras coisas, tem que ser para o nosso filho. Aleluia! E eu sou membro da igreja do pastor Marcelo... Fica até difícil de se falar, porque foi mais recente. Marcelo Lessa! Eu sou diácono dessa... Dessa que pertence a esse ministério. Aleluia! E foi me convidado para me louvar o seu coíno. E agora? Aleluia! Glória a Deus! Faz um dó aí! Aleluia! Se não fosse a mão do Senhor, Deus tem de dar sobre mim, com certeza não estaria mais aqui. Aleluia! 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 A vida que eu via, nas portas sem terror, mas um dia eu aceitei, o homem é chamado de Jesus. Este homem tem poder, poderoso de mim é Entrou na minha vida, sabou minhas feridas E me colocou o meu Este homem tem poder Poderoso ele é Entrou na minha vida, sabou minhas feridas E me colocou o meu Este homem tem poder Estou na minha vida, sabou minhas feridas E me colocou minhas feridas Estou na minha vida, sabou 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 minhas feridas Aleluia Como é que Jesus faz Aleluia Parece que o CD voa Chega Aleluia Chega na hora é mais que o CT voa lembro que o CT chegou de Cabo Frio, eu gravei Cabo Frio aleluia chegou no sábado sábado à tarde quando chegou no domingo, aleluia a noite um pastor foi pregar na igreja aleluia, pastor, lá de Aldeia da Prata quem conhece Aldeia da Prata? aleluia então o pastor chegou em boa esperança chegou atrás de mim e disse assim você está convidado para ir lá na minha igreja dar seu testemunho olhei para ele eu conheço o pastor mas ele conhecia eu conheço ele de vista eu falei para ele assim eu não tenho testemunho para dar porque o meu nome eu não gosto muito de falar não aleluia glória a Deus eu não tenho certidão de estar pronunciando falar aleluia mas quando o Espírito Santo manda a gente aleluia glória a Deus então eu falei três vezes para ele assim eu não tenho testemunho para dar pastor ele foi e falou eu não quero saber se você tem ou se deixa de ter eu estou te convidando para você ir lá na minha igreja dar o seu testemunho aí eu falei não tenho testemunho testemunho de quê aí ele foi e jogou aleluia tacou da maleta assim da pasta e jogou o CD na minha frente assim falou e esse de CD aqui que se não fosse a mão do Senhor estendida sobre você algo tem aleluia algo tem nessa música aqui que Deus não ia te dar nada por acaso eu falei agora eu tenho que ir glória a Deus quando eu cheguei lá aleluia marcou fez uma agenda para mim quando eu cheguei lá aleluia que eu dei testemunho ganhei a minha alegria maior foi ter ganhado doze almas para Jesus ele me deu vinte e cinco aleluia glória a Deus então Jesus está aqui faz um ré maior que eu vou cantar louvão ao Senhor com um corum pode bater palma e bater pra mim a louvão que tem um artigo é do jeito que Deus quer é do jeito que Deus quer não é do jeito não o Senhor está contigo na beleza que eu tenho a relação do marzão até do jeito que eu gostei não é do jeito não o Senhor está contigo e o Senhor eu aprendi a relação do marzão o que Deus prometeu ele não se exerceu eu não posso me enganar é que nem a senhora pensa que eu não vou me enganar que eu não posso me enganar eu quero mais um pouquinho não pergunto a tua mente que eu estou caminhada antes de você você me entrou escuro vai ser diferente Deus vai te abençoar vai ter o jeito que eu estou não é do jeito não o Senhor está contigo o nome do Deus eu estou tentando a relação afirmação mas não é do jeito que você não é do jeito não o Senhor está contigo no meu Deus que eu estou pedindo mas é da relação afirmação Deus está falando contigo entre os seus ouvintes e a relação do Senhor e corremos na circunção até esperar a sua província que eu estou então essa imagem dele vai fazer que esse divorcê não vem a letra da senha você pode ter direito mas é tudo é o teu Deus é o teu que eu estou a sua fé o teu que eu estou a sua an' e o teu que eu estou na primeira cheiro que eu no Senhor está contigo Tão me ferindo, a ela é só fumar Matar com gente é que Deus quer Não é dessa gente não O senhor está contigo, não se mantor Tão me ferindo, a ela é só fumar Deus está falando de um pouco Acuentando que o senhor é o primeiro Nossa ruta é que o Senhor Tente a rir no convite, cão de esperança Sem matança, com Deus, eu tô com a minha lua É o meu dinheiro e eu só dependo de você Não deixe a lença na terra Você pode ter direito, mas nem fizer do seu jeito É o jeito que Deus quer É o jeito que Deus quer Não vai ser o seu jeito ou não O Senhor está contigo Não vai ser o seu jeito, não vai ser o seu jeito Não vai ser o seu jeito, não vai ser o seu jeito Não vai ser o seu jeito, não vai ser o seu jeito Não vai ser o seu jeito, não vai ser o seu jeito Não vai ser o seu jeito, não vai ser o seu jeito É o meu dinheiro e eu só dependo de você as vezes nós pensamos que tudo é do nosso jeito toda vez que eu vou louvar este coro aí nas igrejas nas igrejas que eu vou por aí esse eu falo o porquê aleluia este louvor Deus me deu no serviço foi aqui em Basílio, eu estava fazendo essa rota aqui aleluia um rapaz da Deus e Amor aqui tem este, eu já vi uma cunhada dele aqui aleluia ele estava um rapaz da Deus e Amor, muito espiritual aleluia ele estava interessado em uma garota lá do Parque André alguém vai falar para ele lá, aleluia e aleluia e ele dizia para mim Deus tinha me dado Deus me deu o tom de contorno e eu no branco tempo quando vem uma coisa ali eu Deus me inspira para fazer a letra aleluia então ele dizia assim ô Ciro ô Ciro eu sou gosto muito da garota lá do Parque André aí ele ele disse assim eu falei você gosta? mas não você tem que orar primeiro porque as coisas não é assim aleluia ele falou só que tem que ir lá do meu jeito olha mas será que é do jeito? daquele jeito que eu quero eu falei mas será que é do jeito que Deus quer? aí ali para frente eu fui fazer aleluia eu fui compondo essa música mas chegou em casa eu pedi para minha esposa escrever ela aleluia cheguei no outro dia e falei você não sabe a bênção que tu me deu ontem aleluia glória a Deus e Deus me deu este corinho aleluia é do jeito que Deus quer glória a Deus Deus quer de Deus a gente pensa que tudo é do nosso jeito mas tem que ser do jeito de Deus aleluia aí Deus enviou uma para ele é do jeito que Deus quer glória a Deus aleluia eu vou louvar hoje aleluia glória a Deus vai lá maior agora é lá maior eu estou louvando aqui porque o movimento ali é glória a Deus mas na próxima vez se a igreja permitir o pastor eu votarei aqui novamente quem tem certeza que Jesus está aqui? é o título que eu te chamo é o título que eu te chamo é o título que eu te chamo tenho certeza que Jesus está aqui não estou vendo ele mas eu te chamo ele tem certeza que Jesus está aqui não estou vendo ele mas eu te chamo ele tem certeza que Jesus está aqui não estou vendo ele mas eu te chamo ele tem certeza que Jesus está aqui não estou vendo ele mas eu te chamo ele tem certeza que Jesus está aqui 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 Amém. 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 Ninguém foi Jesus. Amém. Aqui ninguém está falando, mas está todos recebendo. Amém. Amém. O Deus maturado é aquele que não viu e creu. Glória a Deus. Muitas forças para levar-me no mesmo caminho da viagem. Aleluia. Que quando eu chegasse aqui eu ia melhorar. Estou melhorando mesmo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. O Salvador, o curador, aquele que cura, está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que tem que ter isso. Aleluia. Cantor não é chegar e cantar, não. Tem muitos cantores por aí. Aleluia. Aleluia. Mas eu sou um ator, ator. De Cristo. Aleluia. 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 Aleluia! Olha ela aqui, olha. Eu não sei se a irmã está fazendo do jeito de Deus. Aleluia! Ou se está fazendo do jeito da irmã. Mas Deus falou com você, você continua. Se está fazendo do jeito de Deus, continua fazendo do jeito que Deus quer. Não tem jeito não. Aleluia! Aleluia! Eu vou entrar na palma. Aleluia! Quando eu dou um bom dia, eu estou pregando este rindo depois. Aleluia! Eu vou... Eu quero dizer para os meus irmãos que eu não passei para a igreja. Meu Deus! Mas eu fui convidado para trazer a palavra de Deus. Aleluia! A igreja pode dar, bro. E a igreja vai rir também. A coisa que eu treino mais... Aleluia! Louvou não. Louvou eu canto logo. A noite toda. Porque é um dom desde novinho. Eu tenho certeza que este dom... Aleluia! É de Deus. E agora acabou de completar que de 17 anos para cá, Deus me deu o dom de contor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Depois que Jesus me libertou, irmão. E quando eu estava naquela... Eu vou usar aqui um português, meio esquisito aqui. Naquela desgraça, eu não recebia nada de Deus. Mas que há 22 anos para cá, Jesus me deu este dom que foi de compor, fazer letra de lindos. Aleluia! Quando eu tenho um nome sobre o sete, Ciro, fez o que aí? Eu falei, eu fiz uma música aqui. Eu não deixo nem agora. Leva! Se for amigo meu, aleluia! Pode? Pode levar. Porque a Bíblia diz, de graça receber e de graça dar. Só me lembra qualquer um que eu faço isso não. Aleluia! Tem que ser... Aleluia! Porque o homem de Deus tem que andar com o homem de Deus. Tem que ser meu amigo e eu tenho que ver o brilho do Espírito Santo. E o meu cantor vai me fazer isso. Aleluia! E este vídeo é quando está. Aleluia! Ligando para mim. Aleluia! Este dia eu estava cantando no colar. Lá em casa. Aleluia! Fiz um corinho. Ele ligou para mim. Eu falei, eu estou acabando de fazer esse corinho. Ele falou, manda esse para mim. O rapaz é mais rápido do que eu. Aleluia! Ele foi numa sexta-feira. Eu passei sexta-feira à noite. Aleluia! Para ele, pelo celular, quando chegou no sábado, no meio-dia, já estava dentro do estúdio gravando. Eu falei, rapaz, você é rápido. Ele falou, Jesus é quando tinha o cantor do Messias. Eu vou trazer ele aqui, humilde. Aleluia! Glória! Ele falou, você é rápido, mais rápido do que eu. Ele falou, não, você é rápido. Você que... Você que... Ele está aí, ele fala assim, você é uma máquina. Eu falei, não. Você que é rápido. Então, eu não tenho esse costume de pregar, não. Eu sou mais usado para louvor. Aleluia! E... Aleluia! E fazer a obra de Deus. Mas, para pregar, eu não tenho esse costume. Mas, às vezes, eu vou. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Mas, não é o forte. Eu acho que... Isso é o meu pensar. Que não é o forte que Deus tem comigo. Aleluia! Eu não sou muito usado para esse lado, não. Aleluia! Só que tem que eu aprender uma coisa. Mas, o soldado de Cristo, aleluia, ele pode ser até pego de surpresa. Mas, não despreparado. Eu não fui pego de surpresa, não. Eu estou falando aqui. Ele falou para mim. Glória a Deus. Mas, acontece isso. Você ser pego de surpresa, é onde você vai. Aleluia! Mas, pode ser pego de surpresa. Mas, não despreparado. Então, a Bíblia diz, aleluia, que lá no livro São Marco, 16, por aí em diante. Aleluia! Que indicou todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que tem que ser batizado, será salvo, por aí em diante. Que não crê, será quando é. Um diz que está condenado, outro diz que será. Aleluia! Então, esse ídio, eu fico meditando, que esse ídio não é só para aqueles que são pregadores. Porque tem pregadores mesmo. Eu acompanho. Eu vou nos eventos. Aleluia! Eu vou nos eventos. Assisti aí. Aleluia! Um pastor já ligou para mim. Eu acompanho os eventos. Eu sei que tem pregadores mesmo. Aleluia! Tem pessoas que compõem da palavra mesmo. E eu fico assim. Eu apreciei muitas pessoas que são pregadores mesmo. Mas eu estou aqui para fazer aquilo com o Espírito Santo. Meu Deus! Eu creio também que eu não ia ficar naquela prova hoje. Lá no meu serviço. Aleluia! E vir para cá de mim mesmo. Aleluia! Aleluia! Eu sei que os pastores são meus amigos, cunhado. São meus amigos. Aleluia! Eu crementino. Aleluia! Eu falei cunhado, mas eu crementino quase põe meu cunhado também. Quase muito. Aleluia! Glória! Ele quase casou com as mãos que eu tenho. Então eu não errei não. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Mas eu tive um conjunto de vídeos se afirmando aí. Eu quero que o pastor lê para mim. Atos 3. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Atos 3. Louvado seja Deus. Tudo diga amém. Felipe, eu que posso ficar fazendo um favor. Atos capítulo 3. Amém? Pedro e João subiam ao templo. Aleluia! Isso! Diga a Deus se é bom para mim. Eu gosto muito da desobrigação do meu irmão. Dois homens de Deus. Pedro e João. Subiam junto ao templo. A ordem da salva morte. Quer dizer, trem de trás. Diga aleluia! Atos apóstolos capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Amém? Até descansar. Felipe, é criança. Estou descansado. Deus está bonito. Louvou todo o guito agora que está cansado. Diga assim, reparei Deus. Quem já encontrou, diga amém. Quem já encontrou, diz, espera por mim. Amém? Ou pode você descer, pode descer também. Entendeu? Tem liberdade, pode descer. Amém? Porque às vezes, a pessoa no embaixo tem marinha dela com o Espírito Santo, não é nosso. Diga amém? Diga aleluia. Diz assim. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a morna. Quer dizer que eram três horas da tarde. E ela trazia um varão, que dentro do vento de sua mãe, ele era? Dois. O qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir de mola aos que? Entrada. Ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma? Uma. E Pedro e João, e Pedro com João, fizemos olhos nele e disse, ora para nós. E olhamos para ele e esperamos receber dele alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A igreja fala para mim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. A igreja fala para mim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Como te dou esse versículo? O versículo 6, eu disse e lhe perdi, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Glória. Dite palmas, ele fica a Deus. Glória a Deus. Vou fechar a Deus. Aleluia, eu não vou devagar muito tempo não Conforme eu falei Amanhã eu tenho que retornar de novo Ao trabalho Mas vou glória a Deus por isso Eu não vou enfadar muito Os irmãos não A palavra de Deus nos afirma Que não é por muito falar É pelo ouvir Aleluia Glória a Deus É ouvindo Que ela entra dentro Dos corações Aleluia Glória a Deus Porque ouvindo você vai prestar atenção Aleluia Glória a Deus Se eu ficar falando que você não ouvir Aleluia, você não vai Gravar Ouvindo você grava Grava a palavra Aleluia, então por isso que está escrito Que não é por muito falar Mas ouvir Aleluia E não vou terminar a tarde não Glória a Deus Mas eu vou fazer aquilo que Deus quer Eu não vim aqui para fazer nada Do meu jeito Se eu viesse aqui para fazer uma coisa Do meu jeito Eu ia trazer Aleluia Os tocadores que eu conheço Lá no Parque André Aleluia Glória a Deus Aleluia Ia fazer isso Ia trazer um músico para tocar E as coisas de Deus Ela é simples Tem pessoa que pensa que as coisas de Deus É muita coisa Não, é coisa simples Aleluia Se tira Se tira Aleluia Se tira por Aleluia Se tira por Quando foi ungido A rei Ele estava lá no Pasto Alguém ficou olhando ali e disse assim Mas esse homem Sempre humilde Aleluia Será que é este homem? Aleluia É porque Jesus Ele conhece Ele veio por fora E por dentro Aleluia Aleluia Mas eu vou entrar na palavra Esses dois homens Glória a Deus É conforme Ele falou ali Eles eram Dois homens De Deus Aleluia Pedro E João Eu tenho um garoto Meu filho Ele gosta até de Ele ia chegar em casa Ele ia mais saber disso Ele vai dizer assim Papai Eu dito se o senhor não pregou Em Pedro com João Eu estou rindo Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque eu gosto dessa palavra Ficou becerrona A união desses dois homens Aleluia Mas Jesus vai falar Através dessa palavra Aqui Aleluia Jesus vai falar Através dessa palavra Aqui E eu tenho seus ouvintes Conforme O louvor Falou Aleluia Eu não vim fazer aqui Do meu jeito não Porque eu estou cansado Meu corpo está perdido O meu leito A minha caminha Para ele deitar Aleluia Mas não é assim não A Bíblia diz também Rio de portão do mundo E eu vim aqui Fazer o rio de Deus Apesar que eu considero muito Gosto muito do pastor Mas a obra de Deus É espéria Aleluia E dois dos dois homens Aleluia Pedro com João Já começa a união junto Pedro com João Aleluia Ele subiu Para o templo Aleluia Para orar Aleluia Coisa que poucos Hoje em dia Fazem Aleluia Já tiram por mim Aleluia Eu orava Aleluia Tem um monte lá No Parcandrão Lá em cima Lá Não saia de lá Mas quando eu vinha De lá pra mim Vinha a compulsão De louvor Quando eu dizia Que eu chegava Dentro do Parcandré Aleluia Era um louvor profundo Aleluia Aleluia Hoje em dia A dificuldade O cansaço Outras coisas